E tem uma audiência que vai discutir um impasse no trânsito na região da BR-101, agravado pela demora do contorno viário. Paulo Miller vai trazer as informações ao vivo pra gente agora. Oi, Paulo! Oi, Polito! Essa audiência pública, na verdade, essa audiência, né, não é pública, ela foi marcada depois que a Prefeitura de Palhoça entrou com aquele processo, no mês passado, contra a Arteres Litoral Sul, que é a concessionária que administra a BR-101 aqui em Santa Catarina, a ANTT, pra poder resolver esse problema, desse congestionamento todo, aí por conta da falta da conclusão desse contorno viário aqui na Grande Florianópolis. De acordo com a Prefeitura de Palhoça, essa audiência foi marcada para o dia 30 de abril e é uma audiência que vai participar o Ministério Público Federal, a concessionária que administra a BR-101, a própria Prefeitura de Palhoça e também a ANTT. Nesse processo movido pela Prefeitura de Palhoça, o município pede uma indenização de 10 milhões de reais por conta dos problemas causados de congestionamento pela não conclusão desse contorno viário, isso é uma obra que se arrasta desde 2012, uma obra que teria que ter sido entregue em 2012 e só começou lá em 2014. Pede também a restrição de caminhões em horários de pico para tentar melhorar a mobilidade da região por aqui e também pede o bloqueio da arrecadação do pedágio na praça aqui da Grande Florianópolis até as obras do contorno viário ficarem prontas. Em paralelo a isso, o Ministério Público Federal, no último dia 2021, deu um parecer com relação a esse processo movido pela Prefeitura de Palhoça, onde pede também outras medidas contra a Arteres Litoral Sul. Entre essas medidas estaria a quebra do sigilo fiscal da empresa desde 2008, que é quando a empresa faz a administração aqui da rodovia. Então, o que essa audiência vai fazer agora é uma audiência de conciliação para as partes poderem se entender e tentarem encontrar uma solução mútua para resolver o problema do congestionamento aqui na BR-101 entre Palhoça e Ibiguaçu por conta da não conclusão dessa obra do contorno viário, que é de fundamental importância para desviar pelo menos 20% do volume de veículos que transitam atualmente nesse trecho da BR-101. Polito.